Salve, salve galera, bom dia, tá começando mais o Caçador da Aventura É isso aí, olha quem tá aqui também com a gente, ó Matheus e Nilda ali, viemos até Gravatar Vamos fazer a trilha da Ponte do Cascavel Trilha dos Túneis, essa trilha Manda um bocado, hein galera A gente vai passar, se eu não me engano, é por 7 túneis E 7 pontes O negócio é assim, a gente vai contando Acompanha esse vídeo até o final, curta, comenta e se inscreve Compartilha esse vídeo E acompanha o vídeo até o final, beleza? Roda a vinheta aí produção, dá-lhe Roda a vinheta aí produção, agora vamos Uhul Então galera, a trilha começa logo pela, uma vilazinha, né? Tem uns casinhos e tal E aqui é bem frequentado por essa galera que faz rapel, né? No final da ponte Tem a, uma da galera, tem até uma vendinha lá Uma da galera faz rapel O estilete também vem curtir, só a trilha É isso aí, tá a caminho Vamos passar por um bocado de túneis, por um bocado de ponte Eu esqueci, já faz tempo que eu vim, eu esqueci Quantas são? Se eu não me engano são 7 O João Fih tá ali, cadê o João? É isso aí, nessa Então galera, chegamos no primeiro túnel Esse é pequenininho E aí João? Gostei Aí, estamos entrando agora no primeiro túnel Uhul 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 Primeiro túnel Cadê os meninos? Estão lá atrás Primeiro, daqui a pouco a gente pega mais Vai ter um que vai ter final, viu? Mocega é boia Tô com medo Não tá nada, vamos nessa Uhul E depois de passar pelo primeiro túnel Depois de dois quilômetros e meio A gente passou pelo primeiro túnel E agora Primeira ponte Já estamos na primeira ponte É alta essa daqui, hein? Galera ali, curtindo Paisagem Primeira vez de Mateus Nildo já veio, mas faz muito tempo A trilha continua O clima tá legal, o clima não tá quente Choveu Tá legal, vai fazer trilha Vamos lá, a trilha continua E aí, João Tá gostando É isso aí Vamos lá Ih, chegamos no túnel 2 Número 2, o túnel Esse é pertinho também Túnel 2 Então galera, chegamos no túnel 3 Esse é o túnel mais longo Aqui, ó Túnel 3 Vamos nessa Vamos ligar a lanterna aqui Porque esse túnel É mais tenso Bora nessa Final do túnel 3 E já, ó A ponte Já estamos chegando na ponte Ponte 2, né, João? É o número 2 nessa ponte, João? Pode ser Pode ser, tu não lembra não? É o túnel 3 e ponte 2 Já estamos na segunda ponte Ali Lembrando a vocês, ó Toda terça e sexta A partir das 17 horas Ou 19 horas Vídeo novo 7 horas da noite Ou 19 horas Vídeo novo no canal, hein? Fique ligadinho aí Tem Parada nova aí Pra vocês assistirem É isso aí O João ali, ó Começa, João A trilha continua A trilha já vai rodando A gente já vai Fazendo 3,5 km E ainda tá no começo, viu? Sai daí, João Vem pra cá E chegamos no túnel Quanto, João? É 4, hein? É 4 Número 4 Túnel número 4 Vamos nessa Cuida Depois de uma longa trilha De 4 km Paradinha aqui Pra fazer um lanche De ouvido Comendo fruta Ali Salada de fruta E a trilha continua Paradinha Pra reabastecer As energias, né? Vamos nessa Chegamos no túnel 6 Esse é extenso também, viu? Temos precisado na terra O mundo vem ali atrás Bora, galera Vamos adiantar Vamos nessa Então, galera Esse é o túnel Número 7 Sétimo túnel E a trilha Continua, viu? E vamos lá Uh Então, galera Chegamos na ponte De número 3 Menino ali Curtindo João vem dando Um mijão ali Ei, João Sai daí de Oxi Você tá enjoidando, hein? Sai daí de perto Mija aqui Nessa Nessa paradinha aqui Oxi, olha pra aí Ele tem medo de altura Não, onde ele tá? Tu é louco aí, João Puxar só teu coroa mesmo Foi pra não ter medo de altura Vem pra cá Onde ele tá, gente? Fica aí, meu velho Aí é o ponto seguro Esse é o oitavo túnel Já percorremos Já percorremos 5,5 km de trilha E esse é o oitavo túnel Vamos ali atrás A terra aqui preparada Que essa Eu tenho pra mim Que essa Esse vai ser o túnel mais longo E lembrando Quem vem aqui E tiver medo de mocego Não venha, viu? Que é mocego, velho Aqui é a casa do Batman Um homem-mocego Vamos lá Vamos nessa Tá pronta aí, João? Tá pronto É isso aí João tem medo de mocego Não, nem de escuro, né, João? Vamos nessa Então, galera Terminamos a trilha Concluímos Até a trilha A Ponto Cascavel, né? No fim do século XIX Termina aqui a trilha Conhecido onde a galera Faz rapel Tem a placa aqui, ó Seja bem-vindo Trilha E Ponte do Cascavel Tem esse apoio aqui, ó Hoje tá fechado Eu acho que funciona Mais de um domingo Quando alguém liga A galera que vem fazer rapel Ela serve almoço, né? Então é isso aqui, ó A trilha durou 6 km Passamos pro Essa é a quarta ponte, né, João? Quarta ponte E passamos pro 8 km Tinha muito túnel Tinha túnel Que tinha bastante mocego Tinha túnel Que demorava pra chegar A escuridão total Mas valeu a pena, né? E agora vamos curtir aqui Fazer umas imagens Tirar umas fotos E vamos aproveitar o local Tinha ch fina lá Tinha chelando Tinha chelando Tinha chelando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto